Olá, uma boa noite pra você que nos acompanha. A gente começa esta edição falando de empregos e investimentos no país. Essa é a mensagem que a Toyota passou hoje ao anunciar um investimento de 11 bilhões de reais, o maior da história da empresa. Esses e outros assuntos mobilizaram as atenções hoje no Brasil. E o repórter Pablo Mundin acompanha outra pauta importante, que é a reunião do presidente Lula com líderes do Senado no Palácio da Alvorada. E é pra lá que nós vamos agora conversar ao vivo com o Pablo Mundin. Olá, Pablo, boa noite. Qual que é a pauta aí no Alvorada? Boa noite, Carol. Boa noite a você que nos assiste. Assim como aconteceu com integrantes da Câmara dos Deputados no mês passado, hoje o encontro com líderes partidários é um gesto de aproximação do presidente Lula com o Senado, que tem pautas importantes para o país. Com a base fortalecida, o governo espera que o Congresso aprove medidas consideradas prioritárias, como a regulamentação da reforma tributária e a desoneração da folha de pagamento a 17 setores da economia. Outros assuntos também devem ser tratados no encontro com prioridades em projetos sobre segurança pública e saúde. Executivo e Legislativo trabalham com um calendário apertado, já que há eleições municipais este ano. Por isso, há urgência em pautas que ajudem na arrecadação e no cumprimento da meta fiscal de déficit zero. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiantou que vai apresentar uma nova proposta para substituir o atual programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PERSI, o que deve impactar nos cofres públicos. Vamos ouvi-lo. Das 11 mil empresas do PERSI, o faturamento em 2019, portanto pré-pandemia, foi de 146 bilhões de reais. O faturamento em 2020, o pico da pandemia, foi de 101 bilhões de reais. E o faturamento em 2022, vamos fechar o bilhão de 2022, já foi de 200 bilhões de reais. Portanto, investendo em frente à recuperação. Quem também falou sobre o assunto foi o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ao chegar aqui no Alvorada. Vamos acompanhar. A proposta do governo está construindo de uma proposta mais justa da contribuição previdenciária dos municípios de cobrar menos dos municípios mais pobres, dos municípios menores, dos municípios que têm receita corrente líquida per capita menor. Tratar os municípios menores, mais pobres, menos envolvidos, de uma forma com maior benefício, com menor custo da folha de pagamento, em relação aos municípios maiores, os municípios que têm receita corrente líquida maior. Então, tratar esse tema e negociar com o Congresso Nacional, com a sociedade, com os setores, uma proposta de término do PERSI que seja sustentável do ponto de vista das contas públicas. Neste encontro aqui no Alvorada, o governo pretende mostrar aos senadores que é preciso aprovar matérias importantes, aproveitando o bom momento da economia. No ano passado, o país registrou 3% do PIB, subindo duas posições no ranking do FMI das maiores economias, ficando na frente de países como Canadá, Rússia e Espanha. Este ano, o resultado pode ser semelhante. O relatório Focus, divulgado hoje, aponta crescimento do PIB em 2024 e redução de inflação, que atualmente está em 4,6%, dentro da meta do Banco Central. Carol. Certo, Pablo. E falando em economia, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participou hoje de um anúncio de investimentos no setor automobilístico, é isso? É isso. O evento aconteceu nesta terça-feira, no interior de São Paulo, em Sorocaba, em uma das fábricas da montadora japonesa Toyota. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, disse que a Toyota vai investir 11 bilhões de reais e gerar 2 mil empregos no Brasil nos próximos anos. O investimento segue o objetivo dos programas Mobilidade Verde e Inovação, o Mover, além de Combustível do Futuro, que incentivam o setor de biocombustíveis e veículos sustentáveis. Mais cedo, em reunião na Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, Alckmin disse que o programa Mover será regulamentado até o final deste mês, com previsão de incentivos de 20 bilhões de reais ao setor até 2028. Além da Toyota, as montadoras BID, Hyundai e Volkswagen anunciaram investimentos no país e geração de empregos. Boas notícias. Eu volto com você, Carol. Verdade, Pablo. Boas notícias. Obrigada e uma boa noite para você.